Depois da farsa que o Chega nos tem brindado nos últimos dias, hoje quase que tentam fazer aqui um número de comédia, tirando a parte que efetivamente este tema não tem piada nenhuma porque estão a brincar com a vida das pessoas. Diz o Chega no seu projeto de resolução, o Chega entende que o controle da imigração não deve ser tema proibido nem pode ser arma de arremesso político. Senhores Deputados, vocês não têm interesse nenhum em fazer um debate sobre imigração que aliás nos últimos tempos, várias vezes temos feito nesta Câmara, ainda na semana passada, ainda na semana passada discutimos este tema. Aquilo que o Chega quer é continuar a fazer o debate com base em mentiras, não são mitos, são mentiras, porque cada vez que o Chega debate a questão da imigração, os únicos argumentos que apresenta são mentiras. A questão da criminalidade quando já está mais do que demonstrado, já está mais do que demonstrado que os municípios com maior número de imigrantes têm a criminalidade mais baixa. A questão, a mentira da subsídio-dependência quando os números mostram que os imigrantes em Portugal contribuem 2.2 mil milhões de euros para a segurança social. Portanto, os senhores não querem, é isto que os senhores querem fazer numa campanha por um referendo. É mentiras, é pôr as pessoas umas contra as outras, é envenenar a opinião pública, até os imigrantes querem pôr uns contra os outros, até os imigrantes, o Chega quer pôr uns contra os outros. A única coisa que o Chega faz é reproduzir as mentiras trampistas que houve lá fora. Ainda há poucos dias reproduziam as mentiras sobre os cães e os gatos. Senhoras e senhores deputados, se eram as mesmas mentiras que eram ditas sobre os imigrantes portugueses lá fora. Eram as mesmas mentiras que eram ditas sobre os portugueses lá fora. Mas, senhoras e senhores deputados, não há português que não tenha na sua família alguém que tenha que ter saído do país para conseguir uma vida melhor. Não há português que não tenha na sua família pessoas que tenham que ter saído do país a salto, pessoas que tenham que ter saído do país a salto, pessoas que tenham ter vivido em Bidonville e pessoas que tenham estado ilegais nos países. Sim, senhor deputado, sim, senhor deputado, todos os portugueses têm pessoas na família nestas circunstâncias. Senhor e senhores deputados, já que os Estados Unidos é um grande exemplo para o Chega, um país que tem cotas de imigração, a América, a América tem cotas de imigração, funciona muito bem o sistema de imigração nos Estados Unidos. Pois bem, este referendo, como já foi dito, é um referendo que não faz qualquer tipo de sentido, não contribui nada para o debate político em Portugal, naquilo que depender do livre, este referendo não passará e a vossa retórica de extrema-direita também não passará.